E salve, salve, tropa, Lorena, precioso, pessoal, estou aqui, mano, trazer mais vídeos pra vocês e hoje, mano, estou aqui, mano, com The Crusade Eyes, mano, sim, TCI, mano, de volta no canal aqui, mano, depois de 4 meses, o último vídeo de The Crusade Eyes, né, mano, há 4 meses atrás foi o último vídeo que eu postei sobre esse jogo, né, mano, e eu vim aqui, né, rapaziada, trazer de novo pro canal pra ver o que mudou nele, rapaziada, bom, de cara, nós temos os dinossauros, né, ó, o Pissitaco, ele não tinha antes, é novo também, ó, negócio de você fazer só pra você que não tinha também, ó, no aleatório também, ó, fazer antes que você quiser, Ó, tem, deixa eu ver aqui, rapaziada, ó, o Conker, que nesse caso eu achei anúncio só pra, só pra poder jogar com ele aqui com vocês, né, vou jogar com ele, né, rapaziada, hoje eu vou jogar com ele, sabe, ó, e talvez com o Pissitaco também, sei lá, mano, rapaziada, agora aqui, ó, já vi que nós temos o Giganto Raptor, mano, O Giganto Raptor também, que ele é novo também, ele não é tão antigo isso não, ele é recente até, recente ele é, ele é bastante recente, mano, chegou no jogo há uns dias atrás Ou, deixa eu ver aqui, tem o, o Teresinosauro, ele chegou há uns dias atrás também, né, mano, ou até semanas atrás também, né, rapaziada Ó, o Denoqueiros também chegou aí, né, mano, há algumas semanas atrás, né, ou não sei, mano, um mês, não sei, velho Eu não sei quando eles chegaram, mas se vocês puderem me relembrar aí, né, mano, talvez esteja vacilando aqui, né, rapaziada Enfim, rapaziada, vamos jogar, né, rapaziada, aqui, ó, ó, as citras regras e eu consegui recuperar minha conta, rapaziada Eu lembrei assim ainda, mano, eu acuperei a senha da minha conta, né, e rapaziada, aqui você tem, é, os locais, né, mano, tem, ó, tem C, Europa, Ásia e América América, acho que é os BR, né Vamos no que tem, não, mano, ó, América Ó, eu vou no que tem, deixa eu ver, 22 pessoas, 20 Quer saber, mano, eu vou no que tem 20 pessoas aí, né, vem ver E aqui estamos com o, com o KVN, rapaziada, ele nasceu quase morto, mano, sério, olha a vida, velho, olha, olha a vida que não nasceu, rapaziada, olha isso Daqui, como vocês podem ver aqui, mano, ó, os taços dele, 31 minutos pra crescer, mano, ou seja, eu acho que eu vou Crescer ele aqui, né, rapaziada, de filhote adulto, né, mano Ó Ó Vamos ver, né, rapaziada, tem sorte de crescer ele, né, rapaziada, ó Eu sei que o Trismossauro, ele tá bem forte, hein, mano, pra tankar um apex aí, tá ligado, ele tankar uns bichos aí, né Esse é o Konka, né, rapaziada, o Konka é assim, ó, vamos ver o que tem nos ares, né, rapaziada, pra vamos ver Ó Olha que bicho bonito, rapaziada, ele não é fio não, tá, ele é bonito, mano Eu gostei desse remodel, mano, quer dizer, remodel não, é desse modelo dele Ele nunca teve remodel, até agora nada Vamos ver se ele consegue Ahn, creio que sim, ele é meio rápido na água, rapaziada, ali Galera, isso é na água ou não, hein, ó Eu já tô 4%, eu creio que seja moleza e crescer ele até a fase 100%, né E conseguiu afundar, mano, ó O Trismossauro tá ali, mas, ó, rapaziada, ó Se vocês virem aqui, mano Não, os emojis não mudaram nada, né, os emojis, né, os emojis tão aí desde, não sei quanto Aqui, rapaziada, ó, tem isso aqui, ó Tem essa exclamação, tem uma exclamação aqui, mano, no nome de cada jogador, mano Você pode vir aqui, clicar, ó Aí você pode denunciar o jogador de tal coisa que ele fez, rapaziada É só você não fazer nada errado aí que os caras não vão lá e denunciar você, mano, ó Ó Tem assassinato, semotivo, aliança entre espécies Ou seja, não pode fazer timinho com dinossauro de outra espécie, né Insulto Que seria você xingar os outros jogadores e trapaceiro, que seria o hacker Ou seja, é só você jogar honestamente aqui e não fazer nada de errado aí que o jogo vai lá e te poupa Sabe, o jogo vai lá e poupa você Na verdade, não, os jogadores poupam você e não te denunciam pros devs aí Estarem te dando ban em você, tá ligado, mano É só jogar honestamente aqui, né, rapaziada Temos uma carcaça aqui, mano Tem carcaça aí que aparece no mapa, tá ligado Umas carcaças que aparecem no mapa No mapa mesmo, sabe Ó Sumiu, velho Nossa, não deu tempo nem de comer Olha o que eu falei Olha o que eu falei sobre as carcaças, mano Tá aparecendo vários, velho Ó Ó, mano É bonito demais, olha isso Ó Da hora, velho Eu vou até desabilitar o charge aqui, mano Vai ficar melhor pra vocês Pronto, rapaziada Pronto, olha aí Olha que da hora, velho Olha isso Prontinho, rapaziada Eu voltei aqui, mano E agora eu estou na fase da juventude, mano Enfim, eu virei juvenil, mano Depois eu vou virar sobre adulto e adulto, né, mano E se eu conseguir, né Se eu conseguir, né Sobreviver aqui, né, rapaziada Se alguém não estiver com fome e quiser me caçar Tá ligado, mano Aí vai dar ruim pra mim Eu vou subir aqui em cima, mano Só pra ter uma noção Da onde eu estou, tá ligado, mano Eu vou Ó, eu vou subir ali em cima Pra ver O mapa inteiro, mano Quase o mapa inteiro, mano Tá ligado? Ó, eu vou subir aqui Eu tô ligado que ele é meio que É, se fosse central, sabe Olha, aparentemente eu não tô ouvindo nada Nada, nada, nada Tá ligado? Nossa, maluco Que susto, velho Não, na moral Mano Mano Um Velociraptor, velho Na moral Vou mandar amizade pra ele, mano Vou mandar aqui, ó Você é louco, velho Que susto Olha pra trás do bicho aí, ó Senhor da glória, mano Na moral Deixa eu ver se tem Não, não, tem outros Concas Tem um Gigantoraptor Um Teren, né Ó, deixa eu ver Tem um Um pistaco Um Rex Tem, ó Estressanossauro aqui Que não tá adulto Tem um Rex aqui Que não tá adulto também Ó, tem Tem dois estrela Que tá Full Elder Um Velofilhote Um Tere Não, um Tere não Um Quetzal Um Quetzal Que tá meio Não sei, mano Tá juvenil Tem que ter cuidado Na hora de descer, rapaziada Porque, mano Ó Às vezes você vai lá E quer a perna, velho Meu Deus do céu Apesar do que eu tô Nossa, mano Rapaziada Eu tô com medo Do que pode vir, mano Eu tô com medo Do que pode aparecer Pera aí Tem Sarkostruz, não serve? Deixa eu ver Se tem Sarkostruz Nesse servidor E aparentemente Não, não tem nenhum Graças a Deus Ou seja Eu posso nadar Tranquilamente pelos rios Que sorte, rapaziada Que sorte Sorte é minha, né Que eu posso Estar nadando Tranquilamente pelos rios Sem ter Perigo, né, mano De algum dinossauro Vim lá Me caçar Então bora entrar nos rios, né Eu achei aí, mano Doido ainda me caçando Um Xiraco, mano Olha isso, velho Os caras que estão caçando O Xiraco, mano Tá tendo uma briga feia, velho O barco se mata agora Ele acabou de eliminar Um dos Dendonics, mano E o outro ali, ó Recuou Não, ele voltou, velho Não, aquele Dendonics Ele tá adulto, velho É adulto 100%, mano Eu acredito que ele esteja Adulto 100%, né, mano Olha o tamanho do Xiraco dele O Xiraco também não Não deve estar adulto, sabe? Eu acho que não Mas o amigo dele tá aqui, ó Ó O amigo dele tá aqui, ó Ó, o amigo dele aqui Vão se alimentar, né, rapaziada Eu não vou perder tempo aqui, né, mano E vão se alimentar, né E vão se aproveitar, mano Tem que se aproveitar das carcaças aqui, né, rapaziada Se você é um dinossauro Que não consegue caçar Você pode aproveitar das carcaças Que os caras caçam, mano Aí você pode Virar meio que um carnesseiro, sabe? Ó Oi, Xiraco Oi, Xiraco Tô mandando amizade pra você, Xiraco Ó Oi, tudo bom? Ó Ó, eu não quero briga, tá bom? Olha aqui, ó Ok, ele mandou amizade, então Eu vou ficar por aqui mesmo, sabe? Ó lá Ele mandou amizade pra mim Porque eu não quero trinta com ele, rapaziada Ó, vamos ver o que mais tem aqui, sabe? Já que eu me já saciei, já Meu fome Eu já saciei Então vamos ver o que tem aqui Mais pra cá, rapaziada Vamos ver o que Aparentemente aqui tá vazio, tá ligado? Não tem muita variedade de dinossauro aqui, tá ligado, mano? Ó Não tem muita variedade não, mas só aqui Ó o peixe aqui, ó Eu vou caçar ele, ó Eu peguei o peixe? Você é louco? Eu peguei o cara pescador demais Nossa, o pai é pescador demais, fio Olha isso Engraçado é que o peixe fica minúsculo na sua boca Olha isso aqui O peixe fica minúsculo na sua boca Olha isso Fica pequenininho Enfim, vou deixar ele aqui, né? E eu tô quase sub-adulte, rapaziada Eu tô quase sub-adulto Ou seja, melhor que nada, né? Rapaziada Rapaziada Eu acabei aqui Mudando de lugar E nesse certo momento Eu estou adulto, né, rapaziada? Mas Falta quatro minutos pra mim ficar adulto 100% E olha só o que eu encontrei, mano Um Rex e um galho aí Inclusive esse galho Ele é galho trollador, sabe? Ele veio aqui e me atacou, sabe? Ele só vem pra provocar o SEM, tá ligado, mano? Ele não vem aí pra Pra tá te matando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha o Omelian tem ali, ó Olha lá Olha lá, o Rex tá ali, ó E o Rex tá ali, olha lá, mano O Rex, ó Minha nossa senhora, velho O Rex tá ali atrás dele, olha lá O galho é alto demais, mano Olha isso, velho Olha isso Olha o bicho vindo aí, ó Olha lá Oxi Oh Oh, que malandrão, velho Você viu? Você viu que malandrão, velho Olha lá Eu vou tentar pegar um peixe aqui na moralzera, rapaz Eu vou tentar pegar um peixe aqui, ó Ó, vamos ver Vamos pegar esse peixinho aqui, ó Peguei Peguei Foi mó easy pegar o peixe, mano Enfim, vamos Solta ele aqui Agora vamos se alimentar, né? E eu tô na reta final, rapaz Vai faltar só 10% aí pra mim Tá no 100%, sabe? E esse galho aí tá provocando o Rex, tá ligado, mano? Olha lá O Rex tá aguentando Ixi, acho que pegou o galho Acho que agora pegou Você vê? Ou não? Não sei também, mano Eu acho que ia restar só duas mordidas Pro galho É ser eliminado, mano Porque o Rex aí É muito forte Sério, o Rex é muito forte É o Rex aqui, velho Ó Vamos dar amizade pra ele, né? Ô, ô, Rex Ô, eita Ó, ele olhou pra mim Amizade, Rex Ó, Jesus amado Só tá me encarando, velho Olha lá Ele farejou Tá farejando o galho, mano O galho tá ali, ó Ó, Rex Aí eu vou sair daqui, velho Ele não me respondeu Ó Rex, amizade, Rex Ó o outro Rex ali, mano Ah, tá Ele só foi beber água, hein? Enquanto o outro Rex ali Só tá na paz, mano Só tá na paz E ele tá olhando pra cá, mano Não sei o que tá acontecendo aqui Ó lá Tá olhando pra mim, ó E o galho tá ali Nossa, mano Esse galho, ó Ô, galho chato, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, galera Vem cá, ó Ô, galho chato Ó Ó lá Ó que malandrão, velho Se ele entrar na água Ele ia se dar mal, mano Ele ia se dar mal Se ele entrasse na água E eu acho que é isso, rapaziada Eu consegui concluir aqui o desafio Nesse caso, eu me desafiei a crescer o Concavenator ao 100% E eu consegui concluir o desafio, mano Mas, enfim Entra pro vídeo foi Cê espero que tenham gostado Valeu, falei, fui e até mais Tchau, tchau, tchau Obrigado.